Bom pessoal, o que trabalha aqui é assim pessoal, aqui entulhe, trava no carrinho e despeja ali. Esse aqui gente, a gente fez isso aqui com matéria elétrica, aí valeu esse ali, aí valeu esse ali. Esse aqui é cimento, a gente que abre isso tudo com matéria elétrica, a gente lava aqui nesse carrinho aqui. Vamos ver buscar com empiladeira, vamos ver buscar aqui com empiladeira. Olha, aqui também a pessoa tem, a gente tem café grátis, óleo expresso, cappuccino, bem chato, temos tudo aqui. Duval, chocolate quente, água quente, pastel no chá também, ali também tem chá, tem micro-ondas, ar-condicionado, papel para limpar. Aqui tem lugar para você lavar a louça, aqui tem água gelada. Aqui tem água gelada, você vê, grátis, tudo grátis aqui pessoal. Aqui tudo grátis. Olha aqui pessoal, esse aqui é o trabalho. Você pensa que é um trabalho pesado, não é gente, é um trabalho leve. Entendeu? Ninguém fica em cima de você, não tem pressão. Ninguém vai fazer pressão, entendeu? Tem pá, tem muitos pás aqui, tem essa parte aqui, é uma grande. Esse aqui que é treca, pessoal, mostra pra vocês, aqui é treca. Se eu faço meus vídeos, você não sabe. Esse aqui é treca, puxador. A gente usa muito aqui na indústria. Outra coisa é esse aqui, quando tem muito lixo, ou muito, assim, como que eu falo, gente, pintule, esse aqui é mais forte. Ele fecha, a gente puxa com isso. Eu puxo com isso, quando tem muito, quando tem pouco, assim, ou só o pome, a gente puxa com esse aqui, aqui é a vassoura. Esse aqui que é treca, puxador, se você não sabe. A gente usa muito aqui no lado. Também, quando a gente fala de lavagem alta pressão, a gente usa esse aqui também. A gente usa muito lá no tante. Quando trabalhava lá no tante, limpeza de tante, a gente usava muito isso. A gente levava com mangueira alta pressão, depois a gente puxava água com isso. É de borracho, aqui é um bairro. É de borracho. Aqui, pessoal, é o seguinte. Pessoal, aqui... Pessoal, aqui o trabalho é quatro dias. Só quatro dias. Essa é a sexta. É de 24h, 25h e 26h. Eu venho ontem, hoje, vou vier amanhã. Na sexta, são quatro dias amanhã aqui. A gente limpa aqui. Passa o jorinol. Não precisa limpar limpo. Em indústria, você não precisa limpar limpo. Não vai ficar limpo nenhum, não. É a sua casa, não. Tá bom? Não existe não fazer aqui a limpeza limpo. Isso não existe na indústria. Isso é o propósito de limpo. Aqui é o cimento. Entendeu? Não. Nunca fica limpo. Entendeu? Então, são quatro dias de trabalho. Depois, não sei o que vai acontecer. Se ele vai ver, não sei lá, não sei lá. Então, faixa. Ou se ele vai ver, não sei lá. Mas... Você tem que saber uma coisa. Só levar quatro dias aqui. Não importa. Você ficou desempregado. Não importa. Você está sem trabalho. Não importa. Você tem que ter uma reserva de energia. Porque é sempre em água da água. Você tem que ter sempre em água da água. Isso que importa. Você trabalha e guarda. Não gaste nem a dor. Você trabalha e guarda. Olha o trabalho que a gente faz aqui, pessoal. Tá vendo aqui? Fica tudo em túlio. E esse aqui, a gente... A gente... Tem que usar matéria elétrica. Porque tem cimento que fica igual a esse ali. Ali. A gente tinha com matéria elétrica. Isso tudo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Com carrinho. E as peças aqui. Bom, pessoal. Nesses dias aqui, eu estou trabalhando na fábrica de cimento. Entendeu? Com empresas torno. Já mostrei com vocês em outro vídeo. Empresas torno. Que tem muito trabalho em empresa. Agora eu estou trabalhando para a agência QPS. Voltei de novo para a QPS, pessoal. Depois de muitas coisas que aconteceram, porque eu assinei o contrato. Prometi que ia trabalhar, não fui. Que eles ficavam chateados. Não me chamaram mais. Mas depois, eu insisti, insisti. Eles estavam precisando de pessoa para trabalhar aqui. Não tinha ninguém. Aí eles me chamavam para trabalhar. Entendeu? Agora eu já estou ligado a QPS e não, gente. Aqui eles falam 14 e pouco. Acho que não sei se é 14 e 5, 14 e 15. É 14 e pouco. Eles falam pouco mais de 14. Acho que... Só que... É assim, pessoal. É o seguinte. Aqui a gente está fazendo o quê? Limpar o chão. Na fábrica. Não é bem cimento. É fábrica e cimento. Não é limpa cimento. Porque cimento é muito fino, né? Cimento tem um pouco, mas não é muito fino. É tipo aéia. Tem que ir para o chão. Agora a gente está trabalhando com matéria elétrica. Porque tem aquele tipo cimento assim, que está bem duro. A gente está... E tem errado aquele cimento que está duro, com matéria elétrica. Mas está lá tranquilo. Não é trabalho pesado, não. A gente tem quatro dias para fazer esse trabalho. Não é muito trabalho para duas pessoas. Quatro dias. Então, tranquilo. A gente tem um barco. A gente tem um barco. E depois a gente vai cair. Vamos cair agora. Bom, a gente está uma passora. Eu quero me ter aqui tudo. Já limpe. Aqui já limpeu. Eu quero me ter aqui. Só o chão. A marca não é possível. Só o chão. Pessoal, esse aqui é o trabalho que a gente faz. A gente liga a mangueia para aspirar o produto. A gente vem para o chão. A gente vem para o chão. Vamos limpar o chão. Com a vaçoa a gente varre. Depois a gente aspia. Tem um aspirador aqui muito bom. Aqui é fato de cimento. Pessoal, eu vou levar esse aqui. Um desse aqui. Que são 89 centavos. É um baguete que tem. Não é de trigo. É castanho. É muito gostoso. Esse baguete aqui, pessoal. É 39 centavos. Vou levar um. Se fosse na Suíça, seria 5 euros. Esse pão ali. Na Rádio e na Marca também, 5 euros mais ou menos. 4, 5 euros. É muito caro lá. Aqui é muito barato o pão. É 39 centavos. Esse aqui é 99. Esse aqui. Esse aqui é stock brown, pessoal. Ali baguete branco. Baguete branco, 69 centavos. Mas o baguete grande, olha. Muito barato. Pizza vegetariano. Pizza vegetariano. Então aqui vou entrar em bicicleta aqui. Vou ali porque o supermercado fica ali atrás, gente. Supermercado fica ali atrás, pessoal. Tem que ir ali, entrar ali. Porque ali tem Mediamarkt, que é a maior loja de eletrônico. De eletrodoméstico da Holanda. Melhor loja de eletrodoméstico da Holanda. Não é só da Holanda. Qualquer lugar do mundo é a melhor loja. Mediamarkt é uma loja muito boa. Eles vendem iPhone, todo tipo celular. iPhone, Samsung. Vendem tudo, gente. Vendem tudo que é eletrodoméstico, gente. Sofá, vendem geléia, geladeira. Vendem tudo, gente. Frigorífico, tudo lá. Então, olha aqui, pessoal. Bem bonito, gente. É muito bonito, olha. É muito lindo. Não preciso nem falar, gente. Olha lá num país bonito, gente. Não preciso nem falar. Olha lá num país bonito, gente. Não preciso nem falar. Muito bonito, gente.